As fotos foram divulgadas pelos pais de alunos de uma escola de ensino infantil de Goiânia. As crianças aparecem dormindo no chão. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e no Tribunal de Contas do município. O secretário municipal de educação garante que as unidades têm recursos em caixa e que os colchonetes das crianças já deveriam ter sido adquiridos. Foi um caso pontual, nós temos 400 escolas, 117 mil crianças. Nós já fizemos uma intervenção na escola, afastamos a diretora, afastamos a coordenadora, até mesmo porque existe um recurso que é destinado para as escolas, para que as escolas façam aquisição dos materiais de consumo. E esse recurso não foi usado a tempo e a hora para poder fazer essas aquisições. A representante da OAB Goiás avaliou a situação, que pode ser caracterizada como crime de maus tratos. Havendo a constatação de que essas crianças de fato estavam dormindo em local inapropriado, diretamente no chão, pode sim configurar maus tratos, o Estado pode sofrer sanções, de ordem criminal inclusive, e sofrer a ação civil pública de improbidade administrativa. O secretário disse que já providenciou os colchonetes e afastou os responsáveis pela escola. Ontem mesmo nós já encaminhamos para lá os colchonetes para poder resolver o problema e agora nós estamos abrindo um processo administrativo para poder apurar as responsabilidades.